Olá, muito bom dia pra você, feliz segunda-feira, graças a Deus, feliz primeiro de agosto, mais um dia, mais um mês abençoado que nós começamos na presença do Senhor. Então, não quebre o seu propósito, continue focado no seu crescimento, focado nas suas restaurações, faça a sua parte, não deixe de estar na presença do Senhor, você que realmente pode, que tem um ministério perto de você, vá até a igreja, busque, faça a sua parte, deixe Deus te abençoar em nome de Jesus, ok? Eu quero ler pra você, aqui ó, a nossa mensagem de Deuteronômio 30, 20, que diz assim ó, Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Então, o Senhor é a nossa vida, Ele é a vida. Então, escolha a vida, escolha a vida. O que é escolher a vida? É escolher pela obediência, escolher pela palavra, por aquilo que o Senhor está nos direcionando? Porque nós temos, o Senhor nos deu um dom, um privilégio, que também pode ser uma maldição nas nossas vidas. Ele nos deu o livre-arbítrio, porque nós somos corajosos, poderosos, ousados para tomar muitas decisões. Mas nós somos escravos das consequências. Você pode, numa impulsividade, tomar decisões terríveis, mas você não tem como fugir dos resultados, dos frutos dessa decisão. Então, escolha a vida. O Senhor é a vida. Então, saiba disso. Você pode tomar decisões, mas serem escravos das consequências. Então, tome boas decisões. E essas consequências, você vai ser escravo das bênçãos, ao invés de muitos ainda serem escravos da maldição, da desgraça, da derrota. Então, seja escravo da bênção. Escolha a vida, escolha a Deus. Escolha obedecer, escolha amar. Amar os mandamentos, amar as pessoas. Escolha não rejeitar o conhecimento da palavra. Escolha a vida. Porque muitos sobrevivem, mas poucos têm vida. Porque só o Senhor Jesus é a vida. É a luz, é o caminho, é a verdade. Só Ele. Então, vamos tomar decisões na nossa vida de parar de ficar correndo para lá, para cá, olhando para os lados, distraído, querendo fazer da palavra um bufê. Não, eu quero isso, mas isso eu não quero. Gosto disso, disso eu não gosto. Não. Escolha obedecer. Às vezes a gente demora muito tempo, perde muito tempo na vida por ignorância, por amargura, por ficar apresentando as nossas justificativas do porquê a gente não toma algumas decisões, não tem algumas atitudes. Isso é besteira. Nós precisamos fazer o que nós temos que fazer e pronto. Os vencedores, é o que nós sempre falamos, eles são intencionais. Eles não ficam olhando se isso é fácil, é difícil, é complicado, se alguém está apoiando, se está todo mundo contra. Não, ele faz porque ele entendeu. A palavra veio, ele entendeu e ele agiu. Ele não está lá naquela coisa, não, eu vou no tempo certo, não. O tempo é agora, escolha o Senhor. Escolha pela palavra, escolha pela obediência, escolha pela submissão à palavra de Deus, escolha dar ouvidos à voz de Deus e não mais às vozes do mundo. Escolha. Ele é a nossa vida. Sem ele, nós apenas, talvez vamos respirar aí durante um tempo, mas não tem vida, não tem progresso, não tem avanço, não tem nada. Nada faz sentido se o Senhor não estiver na nossa vida. Nada faz sentido se o Senhor não estiver no seu trabalho, no seu casamento, nos seus sonhos. Nada faz sentido se o Senhor não guardar as suas crianças. Nada faz sentido se o Senhor não guardar a sua vida. Vamos ficar à mercê das pessoas, à mercê do mal, à mercê de pessoas usadas pelo mal, à mercê de tragédias, porque o Senhor avisa. O Senhor nos dá direções, o Senhor nos mostra o caminho, ó, não vai por aqui, ó, porque isso está errado, ó, não vai dar certo, ó, vamos por essa direção. quantos livramentos que nós recebemos e nós muitas vezes nem imaginamos que um dia tivemos. Aí você olha pra fora, olha pro mundo, né, vê o nível de tragédia, de aflição, de amargura, de dependência, de drogas, de remédios, de distrações que as pessoas estão, todas infelizes, amarguradas, você vê que todo mundo de cabeça baixa, né, com aquela cara fechada, carrancuda, mas é o mesmo mundo que nós moramos. Por que então que alguns têm resultados diferentes? Por quê? Escolheram pela verdade, escolheram pela vida. Então, qual decisão que você toma? Que lado você vai? Que escolha você vai decidir, seguir? Vai escolher pela vida? Pelas bênçãos? Pelo sucesso? Pela prosperidade? Pela obediência? Que vai exigir sacrifício? Vai exigir a cruz? Vai exigir renúncia? Sim, vai exigir humildade? Vai exigir um corte na sua carne? Sim, tudo isso é necessário para que nós venhamos a viver uma vida realmente abençoada. Então, escolha pela vida, obedeça a palavra, ame as pessoas, mantenha o seu coração limpo, faça o que Deus tem esperado de você, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui mais uma vez na sua presença, meu Pai. Muito gratos por essa mensagem, por mais essa palavra. E eu peço que cada um, Senhor, venha tomar decisões neste dia, neste início de mês, neste início de semana. Que o Senhor possa fortalecer o nosso povo com graça, com autoridade, com poder, com unção. Que o Senhor venha renovar as forças, a mente do coração de cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Renova as forças, renova os sentimentos corretos, meu Pai, a alegria. Que nós venhamos a escolher a vida, meu Deus, a verdadeira vida. Que nós não venhamos mais ficar distraídos com com amarguras, com opiniões, com chateações. Não, Senhor, que nós venhamos a ser resilientes, focados, determinados, e olhar somente para o Senhor. Eu te peço, nos dá sabedoria, nos ajuda a acertar, nos ajuda a conquistar um território, meu Pai, mental, emocional, que muitas vezes deixamos a desejar. Nos ajuda a reconquistar esse território, em nome do Senhor Jesus. Nós chamamos, nós precisamos do Senhor, derrama sobre nós a tunção, nos dá um dia abençoado, meu Pai, uma semana poderosa, que o Senhor nos cubra, nos guarde com teu sangue, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida, pelas oportunidades. Nós te amamos, amém, amém, e amém, graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, de boas escolhas, que você escolha sempre pela vida, e que você tenha decisões corajosas para que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Ok? Fique com Deus, e se o Senhor não voltar hoje, até amanhã. Música 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 Música